Eu trouxe, na verdade, são quatro projetos, vou tentar não me alargar muito, que tem diferentes escalas e diferentes questões envolvidas, achei que era interessante para alimentar nossa conversa. Como o Gabriel disse, é uma conversa, pode me interromper a todo tempo, com comentários, gostaria muitíssimo que estessem isso. O primeiro projeto é uma casa, uma vivenda para uma pessoa, que é um artista plástico, isso é seu trabalho, que é um trabalho de muita precisão e um tanto obsessivo também, que faz que seja belo assim. E o terreno da casa é esse, marcado na foto. E a característica é, é uma esquina com uma pendente de dez metros entre a caia superior e a caia inferior, num barrio que as casas estão tanto implantadas nessa cota superior quanto na inferior, e que há um medianeiro, muito grande, que é esse que se vê na foto. E também havia, ou na outra questão envolvida, que era uma questão de programa, porque o artista queria ter seu ateliê e sua casa no mesmo lugar. Havia já no terreno esse desnivel, que se vê na foto também. E aí o que imaginamos era separar, ou digamos, criar três condições. Então, eu não estou conseguindo... Ah, consegui agora. No ateliê, apoiado no terreno, aproveitando esse grande desnivel, o ingresso na casa se dá pelo pilotir, criando essa condição do pátio em sombra, que é muito lindo, que sempre se busca. E a casa, como um elemento flotante, que se puder aproveitar de uma certa vista que há, uma vez que se passa a cobertura das casas que se quedam na cota mais baixa. Então, era muito simples, compartilhado. São duas lousas idênticas, com voladiços um tanto exagerados, digamos assim, e que vão caracterizando tanto essa praça de entrada de sombra, que é esse, que é o pilotir, com esse elemento solto, então, que se pode ver por cima das outras casas. Quanto o volume do ateliê embaixo, aproveitando o desnivel. O desnivel está aqui marcado e cria uma condição de uma cota mais alta, de um trabalho um pouco mais preciso e límpio, e o ateliê propriamente dito, que é o espaço junto do terreno. Aí, o Na Clara Bóia, que se vê na outra foto que passou, criando essa condição. Isso é o trabalho de novo, de muita precisão e obsessão. E depois, a casa em si, que são duas lajes idênticas de 10 por 10, como eu disse, passamos por três alternativas de estudo. É muito simples, porque é uma habitação para uma pessoa só, só para ele, com a necessidade de um quarto, que seria um quarto escritório e hóspedes. Então, inicialmente, fizemos essa alternativa, que era considerar o núcleo molhado, para que a casa pudesse funcionar toda como um espaço único. Ele não quis, então passamos para uma segunda alternativa, que é essa. Então, de novo, se buscava, se poder frequentar a casa assim, ele não quis. E passamos para a alternativa que, no final, se quedou. Então, continuam as duas habitaciones, o escritório, o quarto de hóspedes, a sala passante. Tinha uma questão, que era a questão das paredes. Ele é uma pessoa que tem muitas obras de arte, então, uma das coisas é que ele tivesse parede para expor. E a escada de chegada na casa, depois, ela se desenvolve numa escada que vai dar acesso à cobertura, como um terraço ao sol. Esses são os desenhos do projeto executivo. Eu estou na frente de vocês, certo? Não? Eu gosto de mostrá-los, porque são desenhos que eu considero muito bonitos. Esses que são do projeto executivo, que tem um monte de informação. Então, a planta da casa, o acesso para a cobertura, a vista, né, que é como se estivesse num apartamento, só que destacado, o acesso para o terraço da cobertura, e a cobertura ao sol, que tem uma vista linda da cidade, porque aí sim, a gente já está numa cota bastante elefata. tem um detalhe que foi essa luminária que se encaixava, é a luminária que está no pilotí, e ela se encaixa, e essa peça foi uma peça desenhada por esse artista também, que é o engate da iluminação. O segundo projeto, já é um projeto de outra natureza, é um conjunto de habitação social, ele foi feito, de novo, como eu tinha dito, em São Paulo, eu não sei se vocês fazem muito aqui, a gente tem uma experiência de se associar, né, então, muitos dos projetos, a gente se associa, a gente vem de uma experiência de colaborar com o Paulo Mendes da Rocha, e também de se associar a pessoas que trabalharam no nosso escritório, que são escritórios mais jovens que a gente, como é o caso do H+, F. Então, o Jardim Edith foi feito em parceria com o H+, F, e é um conjunto de habitação social que foi construído nesse contexto. A gente está numa das, num dos polos de negócios e serviços de São Paulo importante, que é a Avenida Berrini, e essa é uma favela que esteve aí por muitos e muitos anos, quase 50 anos, essa favela teve a história de estar implantada nesse lugar. Bom, num certo momento, se fez uma operação urbana para essa parte da cidade, que são leis específicas a serem aplicadas nessa região. E com isso se vendia potencial construtivo. Então, o que gerou essas grandes torres, que são grandes operações imobiliárias, e se paga para se poder construir tanto assim. E o dinheiro tem que ser revertido em melhorias de infraestrutura para a própria região, que incluía, inclusive, a existência ao longo desse eixo de várias favelas, não só essa. Esse é o Jardim Edith, mas ao longo desse eixo aqui tinham vários outros conjuntos, assentamentos informais. Então, isso é uma imagem da favela colocada aí. E aí, essa imagem é a imagem do contexto, porque antes a gente sabe que essas grandes torres e toda essa paisagem, como colocar um conjunto de habitação social nesse contexto. Esse terreno, ele valia muito, mas ao mesmo tempo não valia nada, porque ele era um azeis, que é uma zona de interesse social. Então, era curioso, porque se esse terreno estivesse no mercado, valeria uma fortuna. Mas azeis existe justamente para garantir que essa população não seja expulsa para um outro lugar muito distante. E aí, a primeira coisa que se fez em função da operação e do dinheiro que se arrecadou foi isso aqui, olha. Uma baita ponte. Então, quando eu inaugurar a ponte, é que começou a se falar, bom, vai se inaugurar essa ponte, que virou cartão postal de São Paulo, uma coisa totalmente exagerada do meu ponto de vista. E existe um monte de favelas ao longo. Existe uma favela na tomada da ponte. E aí que se começou, eu digo tudo isso por isso. Essa era a favela do Jardim Edith. Está vendo aqui? Menos pontes e mais moradia para o povo. Então, existia uma série de manifestações, inclusive, porque era um pouco indignante, aquela baita ponte e as favelas ao longo desse rio. Operação Faria Lima? Não. Águas Espralhadas. Essa. Rio Épinheiros. Rio Épinheiros. A Faria Lima está cerca daí. Pero não, a Operação Faria Lima foi outra. E aí fomos fazendo uma série de estudos. Era um projeto contratado pela Prefeitura de São Paulo. primeiro o terreno era muito maior, eram 500 unidades, depois foi-se fazendo outras alternativas de terreno e no final deveria-se fazer um conjunto para 252 famílias. E aí, então, se a gente fez esse projeto, que é o projeto do Jardim Edith, ao lado tem uma praça que é muito usada e o redor é aquela paisagem que vocês viram dos grandes edifícios e hoje o mercado aqui está construindo grandes edifícios de alto padrão. É uma região com essa natureza. Bom, a nossa primeira questão é como garantir que esse conjunto de habitação não se tornasse um gueto nessa conjuntura. como fazer com que não fosse uma coisa que fosse de fato parte da cidade como qualquer outro conjunto, como qualquer outro edifício. Então, a primeira coisa foi garantir que o térreo, o pavimento térreo, não fosse exclusivo da habitação, mas tivesse programas que garantisse a vinda de outras pessoas fora dessa comunidade. Peraí, desculpa que eu voltei, eu só vou explicar. Então, a primeira... isso aqui, o uso misto não tem nenhuma novidade, mas do ponto de vista do uso da terra, do terreno, pelo menos em São Paulo, é uma dificuldade imensa, porque aí começa a dizer, bom, mas quem mantém, de quem é, a quem pertence, qual a cota ideal, quem administra, quem gere, a habitação é feita pela secretaria da habitação, mas a escola tem que ser feita pela secretaria da educação, as secretarias não se conversam, as verbas são todas separadas, enfim, então, embrulimento. Então, foi uma certa batalha conseguir garantir que isso acontecesse. Então, a gente tem basicamente o conjunto organizado em duas quadras, uma primeira quadra que tem duas dores e uma lâmina, duas tipologias diferentes, uma com elevador e outra não, inclusive para atender faixas de renda ligeiramente diferentes, que no térreo tem um restaurante escola e um sistema básico de saúde, um atendimento de saúde. depois uma segunda quadra que tem uma terceira torre de 17 pavimentos e mais uma lâmina com uma creche no térreo. A outra coisa também importante é que, eu não sei como é aqui, mas em São Paulo temos uma legislação que tem que garantir recursos, retranqueios em relação ao limite do lote. e essas áreas, dependendo da situação, elas acabam sendo áreas remanescentes com uso, nada, você não consegue usar para nada e ao mesmo tempo é um bônus muito grande para essa população. Então, a outra coisa foi garantir que o limite da construção é o limite entre o público e o privado. E essas áreas que são áreas de recuo frontal, foram incorporadas ao passeio da rua. Ou seja, é como devolver ao poder público a responsabilidade pela manutenção desses lugares. Assim também como a existência dos equipamentos públicos também garante que o poder público esteja presente para manter esse lugar. Aí as duas torres, a ponte, que é sempre o cenário para isso, eu gosto dessa foto porque acho que o conjunto se incorpora de uma forma bastante bem à cidade. Ele é mais um, mais um desses edifícios e tudo mais. Isso é a planta do térreo, então a gente vê aqui os equipamentos, o restaurante escola, a unidade básica de saúde, o térreo desses edifícios e a creche dessa segunda parte. a guarderia, a sessão longitudinal, a sessão longitudinal. E uma outra coisa, eu até mencionei isso hoje conversando com uma equipe no workshop, porque a gente manteve esse lugar como se fosse exclusivo dos edifícios de habitação. a cobertura do equipamento de saúde e do restaurante escola é um terraço para essa população. E hoje, como eu disse, a gente talvez, hoje, talvez não fizesse isso, porque esse lugar é um lugar passível de negociação. a quem pertence, a você que impõe uma ideia, acaba se criando talvez um problema. Ou seja, o lugar do encontro, da atividade, da coletividade é a praça que está do lado, que é nitidamente pública, tem esse caráter, é inquestionável. Então, são coisas assim para se considerar. Hoje, eu considero isso. Depois, o primeiro piso, que é esse que a gente acabou de ver, que tem essa área como área coletiva, compartilhada, a planta dos apartamentos, a ampliação da torre. Sempre, essa é uma circulação horizontal que acaba criando uma situação entre essas quatro unidades. Primeiro, da ventilação cruzada, as pessoas aqui mantêm as portas abertas, é muito comum essa situação no Brasil, pelo menos, e a circulação acaba sendo uma pequena extensão desse apartamento. Então, quando tem uma festa ou se a criança está abertando aqui fora, então, ela é uma circulação um pouco alargada para que ela tenha essa função de um núcleo compartilhado por essas quatro unidades que eu falo no momento. Essas fotos foram tiradas quando ainda não estava ocupado. Então, hoje, aqui, se tem a bicicleta, a base de flor, roupa secando, tem um monte de coisa acontecendo compartilhado por essas quatro unidades. Depois, a planta da lâmina, de novo, é uma unidade de habitação que não tem nenhuma novidade, a gente simplesmente reproduz, já foram feitas tantas e tão boas, essa a gente conhece, por exemplo, o Zezinho Magalhães, que é um conjunto em São Paulo, Vila Nova, Artigas, Pagno Penteado, Paulo Mendes da Rocha, já reproduzia. A tipologia que você concentra todo no hidráulico de tal maneira que, se você quiser, você pode abrir toda a unidade e ficar só no hidráulico posto, que é uma condição muito desejável, porque a vida das pessoas, ela muda ao longo do tempo. As pessoas não mudam de casa, mas a sua vida muda. Então, poder imaginar essa transformação, acho que é muito importante. eles têm um apego total à unidade. Vocês vejam que a pintura, o rejunte do azulejo é pintado da mesa. É um super capricho, sabe? É uma ligação... Não. Não. Acho que eu jamais imaginaria isso. Mas ficou bom, né? Não, é porque é de um capricho, é de uma coisa muito interessante. O assento da cadeira, a cor da parede e tudo mais, né? Então, são 252 unidades. Passou comigo uma coisa muito curiosa, porque essa janela são as janelas da área de serviço dessas unidades. e um dia, acompanhando a obra, um dos edifícios já estava ocupado e eu cheguei e o engenheiro da obra me disse assim, você viu o que estão fazendo? Eu falei, não, o que estão fazendo? Estão acabando com os nossos edifícios. Eu falei, nossos? Para começar, nossos? Como assim, nossos? E acabando como? Ah, vê lá, estão pendurando roupa. Puxa vida, eu não sei. Aí, tudo bem, talvez isso devesse ser um pouco mais fechado. A mim, gosto muito disso. A gente tem um fotógrafo, Bob Wolfenson, que fez um ensaio fotográfico do edifício Copan e é muito bonito porque ele fotografa tanto a frente com os brises quanto a parte de trás que são aqueles cachilhos. É super bonito porque você vê uma malha muito regular de toda a castilharia, mas a particularidade de cada uma das casas e das pessoas que moram ali. Eu acho lindo isso, cada costinha de uma cor, o que está acontecendo na casa de cada um. Então, dentro dessa malha, digamos, que une a todos, tem a particularidade de cada um. Depois, os equipamentos que tem, que ocupam, eles vão criando situações, isso que eu estava dizendo, o acesso para cada um desses edifícios, ele dá na calçada. Como tem aqui, aqui em São Paulo, isso é muito lindo, essa tipologia. Aqui é assim, certo? Você já entra no edifício, em São Paulo não. Aí um recuo frontal, uma guarita, um portão. Então, cada edifício tem seu endereço muito preciso, muito caracterizado. esses pátios são pátios dos equipamentos, mas que, no entanto, a própria habitação desfruta, porque essas árvores vão estar aqui, mantidas pelo equipamento do teto, mas desfrutadas também pelas unidades. Esse é o restaurante-escola, o salão, um endereço da lâmina muito bem caracterizado também, apesar da sobreposição, cada coisa tem seu próprio endereço. e a creche, o pátio da creche. Essa foto é muito ruim, mas é uma foto que eu gosto muito porque ela foi tirada numa manifestação política em São Paulo que usa esse eixo e acho bonito isso, porque aí retrata bem o que eu estava vivendo de cada uma das janelas. Agora, falar do SESC 24 de Maio. O SESC 24 de Maio é um projeto que a gente fez em colaboração com o Paulo da Rocha. ele foi um longo processo de 15 anos entre projeto e obra e foi inaugurado em 2017. Essa primeira foto não é o SESC. Quem conhece São Paulo conhece o Minhocão, que é essa via elevada que corta o centro de São Paulo da forma mais vastrosa. mas nos finais de semana, já faz alguns anos, se fecha para o carro e vira um certo parque linear. E aí fizeram essa intervenção muito briója que é essa piscina no meio do Minhocão, no meio do centro de São Paulo. E foi uma farra, digamos assim, essa ligação com a água num país tão quente e tropical quanto o Brasil. São Paulo faz frio, mas nada que se compare a qualquer inverno. Agora está muito calor, inclusive, o nosso inverno é assim. Então, essa ligação com a água é muito grande. O 724 de Maio fica próximo à Praça da República, que é essa aqui. A gente vê ao fundo Copan, o edifício Itália, e nós estamos em pleno centro de São Paulo, o centro histórico de São Paulo. Então, a gente tem a Praça da República, a Escola da Cidade está muito pertinho aqui, e esse aqui é o 724 de Maio, esse é o Teatro Municipal de São Paulo. Então, é uma área que é um endereço maravilhoso. Esse é um profito do Paulo, que ele fez muito antes de pensar em se fazer um 724 de Maio, com a ideia de que fosse uma piscina pública em plena Praça da República no centro de São Paulo. É lógico que ele não estava imaginando a construção, que talvez estivesse, mas a ideia dessa questão do uso público e das atividades, do que pode significar a cidade, o desfrute da cidade é o que está posto nesse profito. Então, ele imaginava essa estrutura que eram dois contra-fortes, isso tem 100 metros de extensão, 100 por 100, e aí fazia a piscina na cobertura dessa construção e embaixo um grande salão onde poderia ter festas, feiras e coisas assim. Então, esse troque é uma coisa muito antiga que ele fez. E aí, quando o SESC chamou o Paulo e o Paulo convocou a gente para fazer junto com ele, o SESC 24 de Maio, o SESC é um programa que talvez vocês conheçam o SESC Pompeia, é um programa que envolve esportes e cultura, o SESC é uma entidade que ela não é pública, ela é privada, ela é patronal, no entanto, ela serve, ela usa o dinheiro público, que é uma porcentagem dos impostos que todo o comércio de serviço paga, mas ela serve, ela presta serviços à comunidade como um todo. Então, são programas como piscina, esportes, teatros, exposições, isso também é uma coisa muito particular que congrega todo esse programa em conjunto. Então, quando o SESC resolveu, comprou esse edifício, que é um edifício existente, que é esse que a gente vê na foto, imediatamente veio a referência do que significava construir uma piscina nesse lugar. E se a piscina está nesse lugar, ela está ao sol, né? Ou seja, o encanto de imaginar que essa situação, que muitas vezes é a situação do apartamento de cobertura, que é o apartamento mais caro, que imaginasse construir uma piscina popular nessa condição no centro de São Paulo. Então, como, ou seja, é uma ideia que se faz da cidade, é um desejo de cidade que está aí posto. E aí, como realizar isso no topo de um edifício que é esse edifício que está aí? É um edifício existente. Havia um vazio nesse edifício. Ele tem uma forma que é esse vazio que a gente realiza. Ele está conformado em torno desse vazio. E aí, então, a gente percebeu a possibilidade, ou seja, existiu o desejo e aí a gente percebe que existe a possibilidade de realizar em função do vazio que é existente aí. O que se manteve do edifício existente foi isso aqui. Como a gente estava comentando, os edifícios no centro de São Paulo estão construídos no limite do lote e ocupam o lote como um todo. Tudo que está assuriado foi demolição. A estrutura nova está em preto e a estrutura existente em cima. Como eu disse, esse é o vazio que a gente viu naquela foto. Foi aí que se imaginou passar uma estrutura que são esses quatro pilares para sustentar esse volume da piscina completamente novo na cobertura porque ele jamais poderia estar apoiado no edifício existente. Então, aqui no corte a gente vê só da estrutura nesse vazio e vai segurar esse volume novo na cobertura. Ao mesmo tempo, a gente vai completando alguns desses níveis, completa o pavimento inteiro e outras horas a gente deixa a doble altura. Essa é uma foto da obra. Esse é o último pavimento do edifício existente. A completagem do tanque da piscina que tem 25 por 25 para a maior piscina possível nessa condição. E depois, a estrutura que completa o tanque da piscina fazendo o solário e os vestiados. Lá no fundo, de novo, a gente vê o Copan, que é sempre muito bonito, e o terraço de casa. E aí, esse programa se distribui dessa maneira verticalmente organizada, que é um edifício vertical. Então, a gente tem isso. A praça, que a gente chama Praça do SESC, que é o Tegro, que é livre, que é passado em livre. administração, logo no primeiro pavimento, isso era uma coisa que o Paulo também fazia questão, porque ele dizia que a equipe que é responsável pelo funcionamento de todas essas atividades está ali, logo visível. Era uma... O restaurante, a convivência, que é um terraço numa cota, é um grande terraço coberto, nessa cota sobrelevada, e assim por diante. depois a gente vai ter nas plantas. E aí, para comunicar esse programa, que é um programa festivo, digamos assim, além da circulação festical de elevador de escada, que é a circulação mais efetiva, digamos assim, mas que tem que cumprir o seu papel, a gente imaginou uma circulação em rampa, cadê? Em rampa, como seu trabalho, que percorre o edifício todo de uma forma festiva, como se fosse um prolongamento do passeio da cidade. Então, é como se você ainda estivesse andando pelas calçadas e vai encontrando os diversos endereços na cidade. E essa circulação, ela tem essa natureza porque o SESC tem essa política de nada, de não constranger. O acesso é um acesso a qualquer um. Eu comentei que o SESC está localizado no Centro Histórico de São Paulo. É um lugar da cidade que se refere à metrópole como um todo. Todo mundo vai ao centro, né? Então, é muita gente e é uma população muito diversa. Então, tudo isso tem muita graça, sabe? Bom, aquilo que eu disse, o centro de São Paulo, ele é todo feito com essas galerias que corta as mançanas na diagonal. então, a condução do SESC também reproduz isso, né? Criando o que a gente chama de praça do SESC. A planta do Terno, então, reproduzindo essa condução. Aqui a tomada da circulação vertical, a tomada da rampa, os elevadores da escala de segurança. O que eles chamam de central de atendimento é um lugar onde as pessoas se informam, fazem as suas cartelinhas e coisas assim. E tem uma outra questão que era esse edifício ao lado. Quando a gente foi pela primeira vez visitar, esse edifício estava ali construído, é um lote muito particular, porque ele é muito pequeno, muito tico para essa região da cidade e estava à venda. E o Paulo, na hora, fez uma menção ao SESC que estava lá junto à direção do SESC, que eles deviam comprar esse pequeno edifício e fez uma imagem que eu acho muito bonita que ele diz se isso é o navio, isso é aquele barco tarefa, o barco de serviço que se aproxima do navio para poder fazer a manutenção. Então, isso foi demolido, era um pequeno edifício que foi demolido e aqui estão instaladas todas as máquinas, os serviços, os sanitários, os depósitos. O SESC tem uma visitação em média de 10 mil pessoas por dia. Ele é muito, é um lugar da cidade, como eu falei, intensamente frequentado. O embaixo, o logo a nível baixo, que já era existente, a gente estava a 3 metros para poder realizar a plateia do teatro e o palco, com uma ligação direta na rua através dessa escadaria. Então, essa é a condição do palier, do café, do teatro, o palco, o desenvolvimento da plateia, no edifício de serviço, no edifício de serviço, camarins, e assim vai indo todos os serviços. Esse teatro tem uma condição particular, que é interessante, porque a gente mantém essa cota de acesso e ela rodeia todo o vazio do palco e plateia. quando tem um show, por exemplo, esse, da Martinalha, é uma música super dançante, então as pessoas levantam e vêm dançar aqui nessa cota. É muito legal, é uma dinâmica muito legal. O primeiro nível que está a administração, logo acima da prata do terno, então desse primeiro nível se olha esse vazio. O restaurante está logo no próximo nível. Eu acho que vou mais rápido, não está demorando. Existe essa condição onde os edifícios estão no limite dos lotes, então essa proximidade, os edifícios estão muito próximos uns dos outros, é uma condição muito bonita também. A convivência, que é aquele terraço que eu disse que é sem castilhos, naquela determinada cota, é uma área onde as pessoas, porque o SESC tem uma série de programações, onde as pessoas realizam, é uma área livre de programação, ou seja, é um espaço disponível para as pessoas ocuparem da forma que acharem melhor. de programação, depois a biblioteca, que está aqui, aqui é um ateliê de tecnologia. Outra coisa que a gente fez, como existiam pilares a cada quatro metros no edifício existente, foi incorporar o mobiliário, o mobiliário está fixo nessas colunas como uma forma de fazer com que elas desapareçam. Ela vira a mesa ao invés de ser uma coluna que está no meio do caminho. Então, a gente vai usando essa forma de lidar sempre que possível. As exposições, as instalações são todas aparentes, inclusive, ao longo da obra, a gente foi cada vez mais despojando. isso aqui estava atrás de um armário. Existia uma pós, era um armário de instalações. A gente foi, ao longo da obra, tomando essa decisão de ir despojando, tirando tudo isso e deixando definitivamente todas as instalações aparentes. E esse lugar é um lugar, inclusive, cadê o... Alguém que falou para mim que ia fazer aqueles terraços que às vezes chegava a isso. aqui é exatamente isso que a gente faz. Aqui é um vazio que às vezes o edifício chega até a medianeira e às vezes não. Então, vai criando essas situações dessas terraças ao longo do edifício. As oficinas de arte que estão acima da sala de exposições. odontologia, são 16 consultórios dentários porque o SESC também presta esse serviço. A questão do edifício anexo, a gente sempre fica... É um vizinho que a gente sempre fica vendo porque tem essas ventanas. Depois, os esportes que tem o pé direito duplo, a dupla altura. o vestiário que está no vestiário dos esportes que fica entre os esportes e o nível da dança. Esse é um pavimento destinado à dança. Essas atividades são abertas ao público em geral. e aí o jardim da piscina. Esse nível é um nível que ele está... Ele é aquele último nível do edifício existente que eu mostrei na foto da obra. Ele tem um programa que é um café que complementa a piscina que está logo acima. E é curioso porque esse espelho d'água ele foi pensado na verdade como uma forma de manter as pessoas longe do limite do edifício. Desde o primeiro dia da inauguração as crianças começaram a entrar e o SESC falou ah, maravilha, vamos fazer isso, deixa entrar. Então, é muito lindo a forma como as pessoas se apropriam dos espaços que vão muito além do que a gente possa imaginar. Então, foi uma felicidade de que esse espelho tivesse essa função de brincadeira. Esse andar também é um outro andar que é essa grande varanda coberta e aberta. Os vestiários da piscina que estão naquele pacote da estrutura da piscina e da lâmina d'água. É uma construção super bruta, foi isso? Não é a estrutura. Ah, é, é bruta. E a construção é muito bruta também. É verdade. A piscina. E aí, teve uma outra coisa que eu vou passar rapidamente que a gente desenhou esse mobiliário também. Eu gosto muito dessa foto, que é uma foto que eu tirei durante a obra, porque as pessoas vão procurando essas situações de comodidade. Inclusive, estavam com uma meia de cada corte. Então, você tinha que estar forte nessa foto. Bom, quando o Sesc chamou a gente para desenhar o mobiliário, tinha uma série de questões envolvidas. Tem uma questão de custo, tinha que ser um mobiliário resistente, barato, de fácil manutenção. E se pudesse lavar, são 10 mil pessoas por dia, imagine isso. essa foto é uma foto que eu tirei no pavilhão, numa Bienal, que era o Pavilhão do México. E justamente eles falavam sobre esse tipo de ferramentas que são feitas para resolver uma necessidade na obra. Então, você pega o material que está disponível ali para resolver uma questão. Então, aparece a serra, a parte de mexer o concreto. e é muito bonito porque ela tem o desenho preciso do que ela precisa resolver. Aliás, a gente viu hoje os utensílios todos. Isso é um fio de trumo que também eu fotografei lá na obra. Então, é maravilhoso como é que se resolve o fio de trumo que endurem qualquer peso que está disponível. e essa peça era uma peça que a construtora tinha em todos os lugares da obra. Isso aí é um tripé que é muito bom porque três pontos definem um plano. O piso pode ser todo irregular e ainda assim essa peça garante uma certa estabilidade. O chifrinho está aí para apoiar todo tipo de instalação a ser executada. Então, existia essa peça, essa em outra altura e essa mão de obra que é uma mão de obra ligada à construção civil. Não necessariamente à construção à fábrica à indústria moveleira mas à construção civil. E aí foi e o Paulo já tem uma experiência não sei se vocês conhecem a Chese Long já tem uma experiência com o aço já gosta disso e aí a gente partiu então para o desenho desse imobiliário usando essa mão de obra que é uma como eu disse uma mão de obra de obra civil e aí a gente começou a desenvolver os vários peças do imobiliário. Então, tem a mesa que usa o mesmo tripé só que a pega agora é diferente porque ela tem outra função mas de novo a virtude dos três pontos. A mesa é triangular ela se associa de uma forma engraçada também para criar outros planos. Essas fotos são daquele fotógrafo Michael Wesley não sei se vocês conhecem que faz essa exposição alongada então o que está parado fica parado o que se move fica borrado. Depois a cadeira também é uma outra peça com e sem braço são os desenhos técnicos de novo a chapa de aço a barra dobrada a cor também no aço é uma coisa interessante porque se tem as mais diversas cores a gente estava falando de uma escala de produção que era muito pequena para se colocar por exemplo um móvel de plástico que é uma bela alternativa mas para você fazer a forma para moldar o plástico era uma produção muito pequena então a gente estava em uma escala um pouco grande para o artesanal total e muito pequena para a produção industrial depois o sofá como fazer imaginar um sofá para esse contexto esse contexto tão coletivo então é uma peça que se encaixa nesse pé que são duas barras postas na mesma posição e aí com isso a gente vai articulando as diversas cores tem a mesa que é uma peça que também pode entrar e fazendo essa condição também que no Brasil a gente chama de namoradeira que é a conversadeira para você conversar namorar ou seja ela admite essa condição vira ao contrário e cria uma outra condição para esse modo a poltrona dessa linha a poltrona mais baixa que simplesmente pega a mesma peça e coloca numa outra posição de altura e de inclinação o banco que usa o mesmo pé agora com outro assento e um banquinho que tem um desenho muito conhecido é só uma versão desse mesmo banquinho que a gente conhece e aí por último vou só mostrar rapidamente o pavilhão do Brasil que foi essa proposta que a gente fez para o desculpa só de novo esse foi também um trabalho coletivo feito com Benavir que é um um arquiteto argentino de Córdoba que trabalhou no nosso escritório durante cinco anos e o JPG que é o José Paulo Gouveia então também foi um trabalho coletivo e o pavilhão do Brasil a gente tem essa existia essa questão posta no concurso que era da sustentabilidade da Expo e tudo mais e a gente pensou que como hipótese de discurso para o pavilhão a gente gostaria de falar sobre as águas que no Brasil são abundantes mas sobretudo sobre as águas não as águas água do mar a praia a ligação com a Europa mas justamente a água dos rios a água que é a água do Interland e que nos liga muito mais a América aos outros países latino-americanos então é um lugar de muita diversidade do ponto de vista flora fauna e culturas então era disso que a gente estava querendo falar essa questão desse águia negro de novo essa atração essa é uma foto daquele espelho d'água em Bordeaux que é muito bonito porque ele tem uma extensão enorme e uma simples lâmina d'água a superfície é muito a gente está falando de dois centímetros de água já cria a situação do reflexo e do desfrute da água e aí o que a gente pensou foi inundar o lote como um todo pensando na questão da interação com a água do bair é muito quente e aí o que foi imaginado então era essa inundação fazer esse grande espelho d'água no lote como um todo e criar essa cobertura como uma grande marquise que é essa membrana é uma estrutura tensionada sem nenhum grande é uma estrutura leve porque isso era uma outra coisa também que a gente julgava importante é que tudo que fosse feito em Dubai pudesse ser realizado em Dubai que não tivesse que ser transportado a Dubai então é uma técnica convencional essas estruturas tensas e ao mesmo tempo então a gente tinha a praça d'água que era esse grande espelho d'água um volume suspenso para resolver o programa formal então tem o restaurante os sanitários a sala de exposição formal a administração e essa grande estrutura tensa que é uma sombra sobre tudo isso o pavimento térreo que é essa praça d'água o que a gente imagina é que essa água seja as pessoas entrem nesse espelho como eu contei o espelho d'água do 24 de maio e que tem a diversos níveis então existe um sistema que a gente pode encher aumentar ou diminuir o volume da água então você aumenta ou diminui dependendo do que você quer realizar o espaço seco o nível administrativo a planta de cobertura e essa é a imagem de criar esse ambiente esse grande ambiente úmido e ao mesmo tempo o que a gente pensou é que toda a exposição fosse realizada através dessas projeções ou seja que o próprio pavilhão fosse superfície para essa exposição criando essa essa experiência então porque o próprio espelho d'água também é superfície de refletiva criar essa condição pensando nessa questão das águas da sustentabilidade da preservação das águas aí tem todo nessas projeções tem todo esse discurso desenvolvido esses povos ribeirinhos o nosso ilustríssimo presidente acabou de falar de uma forma não muito legal sobre o nordeste do Brasil como se São Paulo e o sul do país continuassem sendo existe toda uma cultura muito forte ligada ao nordeste ao norte ao centro do país que muitas vezes não se valoriza não se percebe não se divulga então era nisso que a gente estava interessado acabou Algumas perguntas. Temos a impressão que a qualidade da arquitetura brasileira, as qualidades, não falamos de qualidade, as qualidades da arquitetura brasileira têm que ver muito com com costumbres também do Estado. Nos parece, pelo menos a mim, e alguns suponho que também, me parece muito interessante isto, que haja instituições como o SEX, que, além de brindar os serviços que brindam, recurra a bons desenhos. Não sei se por concurso, por contratação, mas, mas, buscan produzir uma obra de qualidade. O Estado também, o Estado invierte muito, é um Estado grande, mais que na Argentina, mas, muita obra de infraestrutura, muito edificio. Um vestido. Como? Um vestido. Ah, bom, aí vai a pergunta. Não te antecipes. Bom, e esta cultura de produção arquitetônica do Brasil, financiada, em boa parte, por o Estado, eu acho que transcendiu períodos políticos. Não falo do último, porque não he visitado o Brasil depois de Bolsonaro, ou depois de Temer, porque a coisa começou com Temer, não? Então, as ditaduras militares, os governos democráticos, que fizeram Brasilia, a ditadura militar, o que se deu na década ganada por o PT, seguiu producendo boa arquitetura. Há algum cambio respecto desse ambiente, desse invernáculo que se crea para que se podam produzir obras como esta? A política, o cambio político que houve, afecta em alguma medida isso? Supongo que os planos sociais de vivenda, sim, em quantidade, mas em quanto a metodologia e a qualidade. Olha, eu acho que o cambio é muito mais lento do que você está mencionando. Acho que há muito tempo que não se investe muito, ou tanto quanto deveria se investir. Habitação social é uma vergonha, porque, ok, há em Minha Casa e Minha Vida, que é um desastre do ponto de vista do que vem sendo produzido. Se produz uma cidade horrível, porque se constrói casas, não se constrói cidades, em lugares totalmente afastados, enfim, é um desastre. Mas a hora, depois de Tenner, mas ainda, é um desastre muito maior. Então, vocês não sabem. Cada vez se pensa, se pensa, será que pode ser pior? E cada vez se queda piora e piora. Então, vocês, é uma situação muito difícil, nesse momento, totalmente inaceitável. um presidente inaceitável. Um presidente inaceitável. Então, vocês, não sei, temos que continuar construindo, continuar construindo. Mas, na verdade, estávamos conversando sobre isso, porque estávamos conversando sobre essa questão, arquitetura regional, será que existe uma arquitetura latino-americana? e acho que a gente tem uma proximidade muito grande no que são as necessidades, não? Porque são países jovens, quando a gente pensa na Europa, com uma idade tão longa de existência e tudo isso, nós outros ainda estamos construindo nossa pequena história ainda. Então, vocês acham que estamos muito cercanos, muito semelhantes com as necessidades. As cidades estão por se fazer, precisa de um monte de escola, de habitação e assim por diante. Então, acho interessante. Acho que isso nos aproxima imensamente, além de outras coisas. Eu gostaria de seguir falando da situação política do Brasil, mas, na última obra que mostrabas, no pabellão, digo, não conheço profundamente a obra do estúdio, mas parecia ser uma síntese muito forte do que eles vêm trabalhando, a livre andar e um monte de coisas. Pode ser assim? Se pode entender assim? Acho que sim. Acho que essa possibilidade de construção desse contato ou imaginar a questão das águas, para nós acho que é uma questão importante e urgente no Brasil, porque vai se destruindo a cada passo. Na cidade de São Paulo, por exemplo, os rios, grande parte deles estão todos cobertos. Então, essa é uma questão, eu acho que é importante. E a questão do leviano também, a gente tem que considerar um pavilhão para que se dure seis meses. Existe uma questão de montagem, desmontagem, reaproveitamento desse material. Nos encantou a possibilidade de que o próprio pavilhão fosse o suporte da exposição e não algo que se agrega a essa construção, que ele próprio pudesse servir como tal. Então, as projeções não são possíveis durante o dia por causa da luz, mas, no entanto, existe o ambiente todo criado, como a Marquise de Ibirapuera, que é um nada que acaba criando uma outra condição, portanto, abre um mundo de possibilidades, de atividades e tudo mais, a sombra. Então, foi esse mesmo raciocínio, a sombra criando esse grande espaço e a água, que também muda a condição térmica e de conforto desse lugar. Acho que sim, acho que tem a ver com o raciocínio que vem sendo perseguido. Há uma pergunta? Há uma pergunta? Há uma pergunta? Hoje tivemos que trabalhar com muita, muita dedicação e muito amor quando corrigiu, quando nos fizeste acordar a estar novamente na faculdade, e agarrabas cada projeto, escutabas muito atentamente. A verdade foi um prazer compartilhar com você o taller. A pergunta tem que ver com como é que está a formação, neste caso, da arquitetura no Brasil. Talvez não o digo somente por a escola da cidade, que talvez seja uma escola muito chica, mas eu estive falando com Ciro há três meses atrás, Ciro é o decano da escola da cidade, Ciro me dizia que eles estavam armando uma nova escola, uma escola que creia que as necessidades do Brasil tinham que ver, já não com fazer edifícios, mas com fazer equipamentos, equipamentos urbanos, pequenas intervenções que podem chegar muito mais à gente e que, no fundo, podem gerar trabalho. Que iam retomar a ideia da escola de artes e ofícios, e que a escola da cidade ia armar outra escola, e que ele estava muito entusiasmado com isso. A qual eu, na verdade, que o felicitei e disse que ojalá, primeiro pensei que lejos que estamos nós aqui. Podemos contar algo disso? Sim. Ciro não é mais o decano da escola. Agora temos dois decanos. Mayra e Cris. Se lhe entregaram. Se lhe entregaram. Se lhe entregaram. Se lhe entregaram. Eles nos entregaram a nós outras e a escola. Aqui já me lembra. Ele disse isso. Agora vamos entregar as mulheres do mundo. Deixa que pense assim. não. pretende formar alunos que são da idade de 15 a 18 anos, 17 anos. Ou seja, é a formação antes da entrada da universidade. E é uma escola de humanidades. Ou seja, é uma escola que se dedica, além do ensino todo formal, formal, mas com aulas que sejam de ofício mesmo. Então, com oficinas, com que se aprenda ofícios. A marcenaria, a serralheria, pessoas que possam resolver, por exemplo, ao invés de seguir um curso universitário, e exercer e construir e realizar é uma escola que pode funcionar como uma formação técnica mesmo. Porque muitas vezes a gente sente também que os alunos ou nós outros, quando entramos na universidade, uma grande dificuldade é que muitas vezes a gente não sabe como é que são feitas as coisas. A gente não sabe como é que se constrói. A gente demora, muitas vezes, para ter essa experiência. Então, muitas vezes é difícil você desenhar ou imaginar até. Porque você não sabe como é que se faz. Então, seria uma escola muito dedicada também a esse acompanhamento de obras em realização. Ou seja, uma formação que estivesse informando e formando o aluno nesse ambiente ou nesse universo da construção civil. é essa a ideia. Ao mesmo tempo, com filosofia, com história. Então, imaginar uma formação muito mais voltada para essa questão do ofício, de saber como as coisas são feitas. orientada ao que a pobreza é? Ingresos baixos, médios, altos? Então, orientada o que a gente conseguir realizar, porque estamos, inclusive, estamos, né? Siru, que está capitaneando isso, a intenção é que tenha um patrocínio, um subsídio muito grande para que a gente possa ter uma diversidade muito grande de alunos. Que é alguma coisa que a gente também está tentando construir na escola da cidade. A escola é uma escola cara. E ali, a gente está, vem tentando construir esse lugar, né? Que possa, das bolsas, e garantir que exista essa diversidade que interessa a todos nós, né? do ponto de vista da formação, não há nada mais desejável. Olá, queria perguntar-te sobre a colaboração com o Paulo Mendes, como é? Como se dá esse intercâmbio cotidiano, talvez, de parte do estúdio, que eu tenho? Bueno, empezamos a colaboração com o Paulo há noventa e cinco, há vinte e quatro anos atrás, é isso? Então, durante esse tempo, vem cambiando muito, porque isso é muito lindo, sempre foi um grande, enorme prazer e aprendizado, somos muito, muito amigos, é uma relação de muita afetividade, somos amigos, né? Ele é quem você sabe que ele é, ou seja, é muito estimulante poder compartilhar, ele participa de todas as etapas do projeto, ou seja, não é que ele concebe e aí passa adiante pra que seja desenvolvido por nós, ele participa de tudo, desenha pra quem conhece o castilho da casa dele, do Butantan, sabe o quanto ele gosta dessa parte do detalhamento, de imaginar, inclusive, o engenho, então, e é uma colaboração, ele também gosta muito da interlocução, então, desde o princípio do projeto, são discussões feitas na lousa, conversas, e é incrível, o Paulo tem uma capacidade muito grande, eu acho, que sempre me surpreende de ver o problema, por exemplo, uma vez, a gente foi visitar o terreno de onde seria o Poupatempo Itaquera, não sei se vocês conhecem esse projeto, Poupatempo é um serviço do governo que a pessoa tira todo tipo de documentação, RG, carteira de habilitação de motorista, tudo isso, e aí, fomos visitar e era um dia muito chuvoso, então, nós, era cerca de uma estação do metrô, nós estávamos no mezanino do metrô e a pessoa que levou a gente para conhecer o terreno disse assim para o Paulo, mira, no Poupatempo, esse edifício será daquele terreno ali, é que nós não vamos lá, nós não vamos até lá na hora porque está chovendo, pero será ali, e ele disse na hora, ele disse de jeito nenhum, como assim, quer dizer, você não quer ir até lá porque está chovendo e porque não quer andar na água e disse que o serviço não vai estar imediatamente ligado ao metrô, essa grande estação que tem, então, esse tipo de capacidade, aí sim, se construiu conectado diretamente à estação, porque depois a pessoa disse, não, mas aqui não há espaço, mas havia um grande estacionamento de carros atrás, então, ele na hora já disse, fazemos elevado, esse estacionamento fica aí, mas se eleva, se liga onde nós estamos agora, que é o mezanino do metrô, ou seja, ainda é fora do controle da estação, então, essa capacidade de muito rapidamente ver o que está ali implicado, sabe? Eu acho muito impressionante, sempre me surpreende, até hoje. Eu queria perguntar-te qual é a sua opinião sobre a arquitetura na Argentina, por um lado, e por outro, qual seria, ou, como é o rol do arquiteto de cá a futuro, 30, 40, a futura. Você está com fome? Você não quer zenar? Bom, eu penso na arquitetura argentina, muito boa, excelente, a primeira está respondida assim. E o rol do arquiteto já está há 30, 40 anos, não sei, o que eu observo dos estudantes que vêm venindo é que, como eu estava dizendo, acho que a arquitetura é uma atividade coletiva, acho que estamos cada vez mais atentos às questões ligadas à cidade, como um todo, ou seja, o trabalho do arquiteto não é mais apenas o edifício em sul, lote, ou, acho que nunca foi, mas cada vez mais acho que as pessoas estão atentas a essa questão do que significa a cidade, a importância que a cidade tem, a cidade como o lugar coletivo, o lugar da convivência, o lugar da diversidade, então, acho que essas novas gerações vêm muito mais ligadas a essa questão. E a questão dos programas também, parece que se abre uma gama muito maior de possibilidades, de apropriações de lugares que são lugares da cidade, onde coisas podem acontecer. E a outra coisa que me chama a atenção em Miente de Esperança é que eu, pelo menos, acho que é muito mais coletivo. Eu vejo os alunos trabalhando de uma forma muito menos competitiva e muito mais somada, sabe? De uma forma muito mais, vão se organizando de uma forma muito mais colaborativa. Eu acho muito interessante desses dois pontos de uma pergunta que eu, de uma pergunta que tem que ver com o que mencionaste de que em São Paulo são as sociedades entre estudos e fazer uns trabalhos colaborativos e a minha pergunta em realidade digamos, reflexionando sobre nós aqui na Argentina eu acho que os estudos mais grandes são um pouco celosos de compartilhar os conhecimentos e vejo que no Brasil isso se dá muito mais e nas gerações de agora incluso com a tecnologia e todo o mundo se está volvendo mais colaborativo em os transportes em os trabalhos com a globalização digamos como mundialmente colaborativo e aqui eu vejo um pouco retrasado nesse sentido como que os arquitetos são mais celosos dos trabalhos eu queria saber em São Paulo quando chega um trabalho grande algum estudo por exemplo o de vocês como é que se dá que vocês dizem bom vamos isso vamos a trabalhar como trabalharam aqui com o arquiteto argentino ou com Pablo ou com outros estudos que tenham possibilidade de vocês como é que vocês dizem bom vamos a trabalhar este projeto com este estudio com este arquiteto desde que lado pensam de um lado de amistade ou por os recursos ou como vem trabalhando o outro estudo os conhecimentos essa era a pergunta eu mencionei que há essa troca e acho que é uma boa prática isso não significa que nós outros não sejamos zelosos e competitivos não significa que trabalhamos muito em conjunto mas seguimos sendo competitivos e zelosos e arquiteto tem um problema eu acho que não critica muito um ao outro acho que é uma prática que a gente tem que desenvolver e livremente fazer isso então é quando é um trabalho que vai além da possibilidade de nós outros realizarmos ou porque a gente pode convocar pessoas que tenham mais experiência do que nós outros num assunto específico e que possam agregar ou que a gente possa agregar então acho que essas colaborações elas acabam surgindo sempre de uma proximidade ou de uma identificação são pessoas que sempre você ou quase sempre gostamos de trabalhar às vezes não conhecemos e vamos trabalhar pela primeira vez então acho que sempre existe um lado que é esse lado da afetividade acho que sempre passa um pouco por aí e depois isso o que pode cada um agregar e aí vamos nos organizando assim mas seguimos sendo competitivos também nesse marco de um mudança de modelo aqui se vem como pensando na puesta em valor das cidades os centros das cidades e há como uma mirada que começa a questionar o movimento moderno em um monte de decisões sobre todas em algumas expansões em o soling uma quantidade de coisas que marcaram muito fortes nossas cidades e que desnaturalizaram nossa matriz histórica algo disso que são como hijos naturales do movimento moderno não há alguma mirada que este nessa linha é muito duro? não sei sim acho que bom acho que temos uma tradição muito moderna mesmo dentro de alguns aspectos que a mim me interessam muitíssimo mantê-los inclusive que é essa característica que nos permite realizar por causa do clima incluso que é um limite tênue entre o que é dentro e o que é fora existe isso a gente vê isso na FAO por exemplo estava mencionando uma história muito engraçada o edifício da faculdade de arquitetura um estudante me contou que estava tendo um evento embaixo quem conhece o edifício do Pilar Nova pastigas e tinha um segurança uma pessoa que estava ali para garantir a segurança do evento e aí esse aluno se aproximou dele e falou assim desculpa mas o que você está fazendo aqui começou a puxar conversa e essa pessoa falou para ele me disseram para ficar na porta mas eu estou um pouco perdido porque eu não sei onde é a porta porque não há então eu acho que essa esse limite que se desfaz é uma característica que a gente continua mantendo e buscando que ela é típica do modernismo também é o piloti quem conhece o centro cultural São Paulo também quando você percebe você entrou é uma coisa assim de você escorrega lá para dentro você está andando pela calçada e daí de repente você já entrou qual era a pergunta minha se aí ouve uma mirada diferente então a isso acho que logicamente vão se agregando um monte de outras coisas quando eu falo por exemplo sobre a questão da cidade eu acho que aí já é de uma forma totalmente que foge completamente ao que seria o movimento moderno pensar a cidade como algo que é um campo que está em contínua transformação que tem características que não são as que a gente sempre espera a questão do planejamento estrito e aqui é assim aliaçado eu fui para Brasília agora e é bonito porque você vê o desenho o desenho estava posto e se mantém mas ao mesmo tempo vai se agregando umas coisas por exemplo o Lúcio Costa falava ele tem uma carta muito bonita que ele fala isso que Brasília que a rodoviária de Brasília vai para além do que ele podia sequer imaginar que funcionasse que a rodoviária de Brasília é um lugar muito rico do ponto de vista de movimento de muita gente gente de várias partes do Brasil então eu acho que tudo isso vem sendo revisto acho que essas coisas aparecem sem dúvida nessa reflexão principalmente no que tange a cidade a forma de viver a cidade a forma de se apropriar a forma de construir espaços que propiciem oportunidades de que essas coisas aconteçam que esses encontros possam acontecer há um risco muito obrigado Obrigado Sos arquiteto Sos catva Tchau.